Deixa eu tentar explicar pra vocês o que aconteceu, que eu sei que tá todo mundo preocupado, agora eu consegui sentar aqui um pouquinho pra conversar. A polícia bateu aqui em casa, não foi uma polícia, bateu aqui pra conversar. Veio quase cinco carros de polícia, nele camburão com cachorro, todas as polícias armadas, arma de fogo, arma de bala de borracha, aquela arma de choque, spray de pimenta, um monte de polícia pra falar que iria retirar o som, que iriam entrar, que iriam invadir, se a gente não abrisse ali na hora, tipo, a gente tentando entender o que tava acontecendo, porque a gente até se assustou com o tanto de polícia, coisa que a gente não tinha necessidade nenhuma, o que foi aquilo, parecia um negócio de filme, de novela, meu Deus. As crianças tudo assustavam, as crianças começaram tudo a chorar. Tá, gente, eles não falaram nada, é uma coisa que eles falaram que eles iam invadir pra pegar o som que eles precisavam, e iriam pegar o som, gente, o som nem tava alto, eu acho que aqui em casa o barulho que tava mais alto era as crianças brincando, que tem muita criança, tava mais alto que o barulho da gente conversando, das crianças brincando, as crianças gritando, tava muito mais alto que uma música, que a música nem tava alta. Enfim, mesmo assim, família, mesmo assim, eu acho que chegar na residência e pedir pra baixar, né, pedir pra maneirar, explicar que tava perturbando alguém, que tava perturbando um vizinho, enfim, a gente iria pedir desculpa, tanto que quando eu saí, eu tava pronta pra pedir desculpa que a gente ia, né, melhorar, iria tirar o som, ou falar pras crianças ficarem quietas, pra gente ficar fazendo menos barulho, no caso. Só que não, eles não queriam conversa. Chegou, a gente vai entrar e vai pegar o som. Aí a gente ficou, tipo, não, mas calma, não pode entrar, vocês têm algum mandado? Não pode invadir a nossa residência, assim, a gente tá fazendo nada demais? Não, não interessa, não precisa de mandado, a gente vai entrar, a gente vai invadir, e começou a virar aquele... A gente ficou tudo assustado, todo... Gente, sabe o que assustava? A quantidade de policial, a quantidade de carro, a quantidade de armas. Tipo assim, gente, por causa de um som, sabe, sem necessidade nenhuma. Eu gravei tudo que aconteceu, eu gravei todas as atitudes. Segunda-feira eu tenho que comparecer, eu vou lá, eu vou com o advogado. Gente, eu tô falando aqui uma coisa que, tipo assim, eu tô indignada, tô, tipo assim, gente, sabe quando você vê o negócio que não tinha necessidade nenhuma de ter acontecido? Totalmente desnecessário, sabe? Totalmente desnecessário. Tem um vizinho aqui que não sei o porquê, não foi assim com a nossa cara, não sei o porquê que invocou com a gente desde quando a gente chegou aqui. Pra vocês terem noção de uma coisa, ele já veio na nossa residência, e já desligou o nosso disjuntor de energia. Só pra vocês entenderem a situação da coisa. E a gente respira, a gente, né? Enfim, gente, segunda-feira eu vou comparecer, e eu vou comparecer com o advogado. Se tiver algum advogado aqui perto de mim, na minha cidade, que quiser pegar o nosso caso, que quiser acompanhar a gente, entra em contato comigo, preciso de ajuda. Ai, gente, sério. Tem um comentário que faz muito sentido. Eu pensei muito isso quando eu vi aquele monte de pulífero e falei, gente, se fosse algo grave, não ia aparecer tudo isso de polícia. Quando você liga pra polícia precisando de ajuda, sabe o que eles falam? Que não tem polícia disponível, não tem viatura disponível. Sabe por que não tem viatura disponível? Porque as viaturas estão todas em ocorrências desnecessárias, que não precisavam. Se um policial, uma viatura, tivesse vindo e falasse assim, olha, proprietário da casa, vocês estão errados, tá muito barulho, tá incomodando tal vizinho. De qualquer maneira, cara, a gente ia pedir desculpa e ia acabar com a festinha. A gente falava, gente, vamos acabar aqui porque tá incomodando pessoas, né? Mas não, gente, a gente não teve tempo nem de falar, a gente não teve tempo nem de pedir desculpa, nem de... Enfim, né? Aconteceu, eu vou resolver isso. Segunda-feira, eu tenho que comparecer lá, né? Ainda pegaram o meu documento, fizeram ali uns registros, umas coisas que eu tenho que comparecer lá segunda-feira. Até pra uma... Como que ela falou? Não sei se é uma audiência que fala. Que eu tenho que comparecer pra vocês verem a noção, ter noção da... Família, tudo bom com vocês? Família, primeiramente, feliz ano novo pra cada um de vocês. Vamos lá. Muitos pessoal tão perguntando, Anny, mas levaram a caixa de som, a caixa de som? Gente, então, eu cheguei e falei assim, não, não precisa vocês entrar, não precisa... Gente, vocês imaginam se eles tivessem do jeito que eles estavam querendo já invadir, e eles dão tiro aqui de borracha, ou soltaram gás de pimenta, porque o cara já tava com gás de pimenta, assim, pra... Pessoas pegam nas crianças, tava cheio de criança aqui, cara. Eu falei, não, cara, eu pego lá a caixa de som, vocês podem levar, pode ficar à vontade, pode levar, e deu, entendeu? Então, tipo assim, é um absurdo, entendeu? Sabe por quê? Porque eu preferia, ó, favela é mil vezes melhor que bairro nobre aqui, sabia? Sabe por quê? Porque as pessoas aqui, o bairro nobre, são tudo, assim, 10 horas da noite, tá dormindo, eles não sabem curtir uma festa, eles não têm amigos, sabe? Só que detalhe, gente, a polícia é ver a 3 horas da tarde. É 3 horas, é 3 e pouquinho da tarde, pô. E é isso, então, família, sabe, um ótimo sábado, um final de sábado pra cada um de vocês, tá? Feliz ano novo, né, mano? Vocês iam ter um ano muito lindo. Vamos que vamos, hein? E é isso. E é isso. Gente, mas uma questão que eu queria comentar com vocês é que aqui onde a gente mora, aqui onde a gente comprou nossa casa nova, não é um condomínio fechado, tá bom, gente? Não é, é um bairro normal. Ele é um bairro, né, de alto padrão, mas não é fechado, entendeu? Não tem nada a ver. Então, assim, gente, na verdade, eles levaram o som sim, tá? A gente, pra evitar confusão maior, né, pra evitar que eles arrombassem um portão, como eles falaram que iam fazer, que eles entrassem naquele monte de arma, com um monte de criança, a gente pegou o som e a gente entregou o som, não tem problema nenhum, até porque o problema não é esse, entendeu? A gente foi lá e entregou o som. E questão de mandato, a gente bateu o pé falando, vocês não têm mandato pra entrar, não pode fazer isso, né, a lei não é assim, mas eles bateram o pé falando também que não existe essa lei de mandato e que não precisa de mandato. Bom dia, família linda, como que vocês estão? Passando aqui agora pra desejar um ótimo dia pra cada um de vocês, um dia muito abençoado, um dia muito lindo, tá bom, gente? Um ótimo dia de descanso. Hoje é domingão, gente, ainda temos que dar uma descansada antes de começar a correria do ano, né? Antes de começar a correria da semana. Então, que vocês venham, tenha um ótimo domingo.